Vem aproveitar o limpo estoque da Sassazac. Maxinhar de alumínio Sassazac com uma folha com grade 60 por 60. Vitro compacta Sassazac 4 folhas 1 por 1,5. E tem mais! Veneziana compacta Sassazac 6 folhas 1 por 1,5. E porta compacta Sassazac veneziana é só na abre e fecha. Venha conferir os nossos produtos exclusivos e faça o seu orçamento. Não perca tempo! Venha correndo para o Limpo Stop Abre e Fecha! Viu só aí quantas ofertas? Então não perca! Vá conferir essas e outras ofertas na Avenida Colombo. O número é 10.751. Fácil de achar e melhor ainda, fácil para comprar também. Você já tomou água hoje? Eu tomei água no intervalo, por exemplo. Fui lá e tomei. Entre uma reportagem e outra, a gente toma um golinho d'água para hidratar as cordas vocais. Mas você, já tomou sua aguinha hoje? Consumir água parece um hábito simples, coisa do dia a dia. Mas na correria desse mesmo dia a dia, muita gente acaba se esquecendo. E isso pode colocar em risco a própria saúde da pessoa. Então, nesses dias, especialmente em temperaturas elevadas, o bom mesmo é não esquecer a garrafinha e se hidratar bastante, principalmente os mais idosos. Tem uma reportagem que fala certinho como a pessoa deve fazer para se hidratar bem durante o dia. Veja! Dona Maria Luísa sabe que precisa, mas confessa que toma menos água do que deveria. Não sei, não dá para saber não, mas não tomo muita não. E ela não está sozinha. Não tomo dois litros por dia. Só quando dá sede. Eu sou ruim para beber água. O corpo humano tem na sua composição entre 60% e 70% de água. E para que tudo funcione direitinho, o organismo precisa estar sempre muito bem hidratado. O ideal, então, é tomar água, mesmo quando a gente não tem sede. Até porque a sede já é o primeiro sintoma da desidratação. Tem muita gente prevenida que já sai de casa com a garrafinha de água na mão. Sempre eu carrego, por causa do calor mesmo, para hidratar um pouco. Pelo menos uns dois litros, né? Eu tenho ainda problema de renal, é necessário que nós tomamos no mínimo dois litros de água a dia. Aí é que não dá para ficar sem mesmo. Sem dúvida nenhuma. Para quem não tem esse cuidado, Dona Maria Lúcia está a postos. Às vezes acaba. Tem dia que acaba antes de sair daqui. Aquele dia mais quente o pessoal vende. É. O dia mais quente o pessoal procura. E a sua está ali também, né? A minha também. Nesta empresa, o estoque está em dia. A correria é para não perder nenhuma entrega. Segunda-feira, para nós, é bem corrido. Bastante. A gente recebe muitas ligações. A gente tem o canal aberto também do WhatsApp. Então, a gente se vê bem atropelado. Esse trabalho, ele fica com três motos, né? Cada moto, ela tem um semi-reboque. Carrega dez águas. A gente tem dois carros disponíveis, né? Tem uma saveira e uma estrada aí, que também circulam pela cidade. São mais de 20 anos no ramo de venda de água. A experiência já mostrou que, quando a temperatura sobe, o consumo aumenta junto. Nos dias quentes, as vendas chegam a ser 70% maiores do que no frio. Com venda de verão. Esse inverno foi histórico, né? Tudo para nós, esse ano, está sendo novidade, né? Tivemos aí a pandemia, mas somos essencial. E a gente sempre tem que lembrar que, para tudo, se precisa da água, né? O nosso corpo, ele tem uma porcentagem grande de água. E, para qualquer tipo de desenvolvimento do corpo humano, precisa de água. Então, a gente sempre faz esse trabalho de estar lembrando os clientes. De acordo com este médico geriatra, à medida em que as pessoas envelhecem, é normal sentir menos sede e, ao mesmo tempo, necessitar de mais hidratação. Ele afirma que os idosos são os que mais sofrem com a falta de água no corpo. Nós vamos ter, por exemplo, tontura, mal-estar, desânimo. Então, tanto é que a gente percebe, se perguntar para o idoso onde ele se sente pior, é sempre nos dias muito quentes. Por quê? É o dia que ele perde muito líquido pela transpiração e não é avisado que precisa de repor. Está certo? Porque não tem sede. Então, ele precisa incluir a água, o líquido, no seu dia a dia, como a gente inclui coisas que a gente não precisa ser avisado. A gente inclui porque é importante, porque a gente já sabe previamente que é importante. Sentir sede ou a boca seca não são os únicos sinais de que o corpo está pedindo água. O organismo tem de onde tirar energia quando eu fico sem comida, mas ele não tem de onde tirar água líquido quando eu fico sem bebida. Então, é importante. E uma dica importante é olhar assim, se quer saber se você está hidratado, olha a cor da sua urina. Está certo? Se a sua urina estiver muito escura, está faltando água. A gente tem que fazer o seguinte, beber líquidos até que a nossa urina esteja bem mais clara. Olha aí que dica interessante desse profissional, observar a urina através dela, você sabe se o teu corpo está precisando de água ou não, de ser hidratado. Interessante essa dica aí. Hoje em dia as pessoas, eu vejo muito isso, as pessoas carregam muito aquelas garrafinhas, não aquelas brilhinhas coloridas e já enche lá nos bebedouros e anda com aquilo. Tem muita gente que faz isso na rua, a gente vê muita gente. Nos escritórios, o pessoal trabalhando com a garrafinha do lado. Então, o pessoal está percebendo a importância dessa hidratação. Até porque, vamos ser sinceros, com esse clima pesado que está seco, se você não se hidratar, meu amigo, pode dar um problema muito sério. Então, é necessário que pelo menos uns dois litros de água por dia você tome. Ah, não tem esse costume todo aí, esse hábito todo, Claudio Amar. Então, tome um litro e meio, um litro. Vai criando hábito, porque acho que um pouco é hábito também, né? É como eu falei, carregar a garrafinha do lado, você vai lembrar que você tem que tomar. E aí você vai passando a se adaptar a esse hábito diário e contínuo de dar uma bicadinha sempre para dar uma hidratada. Porque precisa, precisa, ou se precisa. E por falar em precisar, por falar em água, vamos falar do parque aquático hoje. Ah, sensacional, uma delícia, né? Lá você se hidrata, você se refresca. Então, esse recadinho é muito especial para você, que quer curtir aí um dia de sol, piscinas e muita diversão. Nesse calorzão é bom demais, não é? Lá no World Park Aquático tem atrações para todas as idades. E sabia que juntando um grupo de 15 ou mais pessoas pagantes, você tem descontos e benefícios exclusivos? Pois é, é verdade. É isso mesmo. Fazendo a reserva antecipada da sua excursão, tem o valor com desconto no passaporte, no almoço e outras vantagens também para esse grupo aí que você vai formar. Então, combina com a família, com os amigos, colegas de trabalho, faz um grupo aí e entra em contato com o World Park e garanta já o seu agendamento, porque você vai ter esse benefício. Está esperando o quê? Para garantir essa excursão especial no World Park. Acesse agora aí os nossos WhatsApp, que está aparecendo aí na tela, né? Ou pelo QR Code também. Vai no QR Code, câmera do celular, você vai ser direcionado já, tá? World Park Aquático. Compartilhe essa onda, olha. Só de ver as imagens aí já dá vontade, né? Sensacional. Então, faz o grupinho e vai para lá que você vai ter descontos especiais também, tá bom? Os comerciantes de Maringá estão tendo muitos gastos por conta do aumento do valor do quê? Da energia elétrica que a gente falou já no programa de hoje. E para compensar esse alto custo, eles estão precisando deixar os produtos mais caros. E a gente está sentindo isso realmente, né? É uma situação difícil para quem vende e também para quem vende.